O Miranda percorreu o caminho que está na origem de um litígio entre a Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar e o proprietário do caminho que dá acesso à Praia Fluvial de Alverangel, vulgo Caminho do Zorro, na Albufeira de Castelo do Boa. A junta foi condenada a pagar cerca de 200 mil euros de indenização ao proprietário, uma vez que o tribunal considerou que o caminho é privado. Algumas pessoas queixaram-se do mau estado do pavimento e outras admitiram não saberem nada relativamente ao litígio, embora soubessem que circulavam em propriedade privada. Por um lado eu compreendo que isto é uma propriedade privada, porém deveria haver um entendimento entre a Câmara Municipal e nomeadamente os proprietários. A parte dos carros todos, vir para aqui de carro é impossível, temos mesmo que vir a pé, deixar o carro lá em cima, mas muito mal. Se isto é privado, as pessoas têm o direito de reclamar, mas se a praia é pública, isto tem que ter um acesso público. Acho que deviam realmente chegar a um entendimento para que o acesso fosse público.